Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos escutar Zero Fogun, o Deus da Miséria, Veni-Hé, produção Hunter. Então vamos ver como ficou né galera? Tô bem curioso, mas não conheço, deve ser só no mangá né? Se bem me lembro ele que luta com o Buda né? Então espero que gostem, deixe o link do vídeo já está na descrição para conferir. Play! Toreada! Brau! Eu te odeio mais do que tudo nessa vida eu vou matá-lo seu miserável Sim, a realidade E aí ele é absurdo Onde se iniciou minha jornada E o que eu vi Os sete pecados Aqueles que eu salvei Estão pegando novamente como ingratos Isso é sério Eu passei por tanto pra livrá-los das suas desgraças Então por que Por que eu não consegui fazer os felizes Surgi um homem na minha direção Era só humano Mas por que tinha tantos em volta Tem algum problema, mas sorri Sem preocupação Então decide questioná-lo pra saber a resposta Sabe o que ele me respondeu Se você der algo de bandeja Para o humano gera cobiça E quando você falou aquilo Mas só de um em mim nasceu Felicidade não se cumpre Isso é algo que se conquista Sinta A reva de um Deus que largou toda a muquitinha A miséria e o desprezo que guardo no dia a dia Puntas, sinta A punição divina A punição divina Eu vou te odiar enquanto pisa no dia a dia Por tudo que fez a sua morte É o que lhe resta Terma o zero, Fuku O deus da miséria Caraca, velho A história dele é bem diferente Do que eu imaginava Você se rebelou pros deuses Sem mesmo pensar Hoje você pagara pela humilhação de antes Puta Eu vim aqui pra te matar Então vamos lá Queimar ou executar Acho que assassinar é a história mais pedido Gira, gira sem parar Você nem tá olhando pra cá É por isso que eu te odeio E focava com sua vida Porque eu não te acerto Porque tudo tá errado Porque seu lado é o certo Porque seu tom miserável Isso é tão desagradável Porque meu machado é tão miserável Acho que você já percebeu o que que tá rolando aqui Quanto pior eu me sinto Mas meu poder vai suir Mas ainda não suficiente Você ainda respira Não vou parar de me odiar Enquanto você estiver com vida Muda Eu não acabei Sua ajuda Não pedirei Porque é sempre você Porque me odeio tanto Que eu sinto inveja se ser só um mono Cara Você precisa começar a se amar Será que eu consigo Me amar Caraca, história diferente Vai ser como eu sempre sonhei Eu vou tentar Eu vou tentar Melhorar Melhorar Obrigado por dar Eu vou tentar Dar meu melhor Dessa vez Eu finalmente voltei Oh Tempo que já não se encontra Acabei de tomar esse corpo Você é o rei do inferno O mais poderoso Se tu desconto Você me dá noite Eu aprendi a se esquivar Pra eu não rasgar seu outro olho Ei Você é o meu filho Porque já não existe Aquele pirralho sumiu E você também vai subir Deixa o poder que carrega Eu morro pra Rachu O ex-comandante do inferno Caraca, meu amigo Irmão Que surpresa Caraca, então Por isso que Nas músicas do Buro Sempre falam que não é o Zuru Fuku mais Sabe Caraca, velho Que surpresa Vixi Essa luta Vai ser poderosa Caraca Interessante a história Galera Nossa Muito louco Pra ver o mangá Agora Imaginava ver Que tinha isso Não No anime Ele perdeu a posse do corpo O cara ficou Mó grandão Não, vai Deve estar bravo Essa luta Acho que o Buda Ganha Mas o cara deve ser forte Interessante Acho que eu vou ler o mangá mesmo Então é isso, galera Muito obrigado Que surpresa, velho Gostei bastante da música E dessa surpresa Muito obrigado pra vocês Por terem assistido até aqui Agradeço de verdade Não se esqueçam De deixar o like De compartilhar E vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau